O que é o primeiro secretário? 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 O secretário de turismo, José Márcio, juntamente com o nosso secretário Landa, nosso subsecretário, o brogueiro Luiz, a pai, enfim, todas as pessoas que se encontram nesse recinto, bom dia. O que é o primeiro secretário? Solicito ao primeiro secretário que façam a leitura do memorando. O que é o primeiro secretário? A compromisso anteriormente agendado para tratar de assuntos importantes para o município de Armação dos Budos. Vale-me do ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, vereadora Lúcia Costa dos Santos. Feita a leitura do memorando, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das proposições na íntegra. A pauta. Câmara Municipal de Armação dos Budos, pauta para a sessão ordinária do dia 24 de fevereiro de 2015, às 10 horas. Expediente. Projeto de lei de número 6 de 2015, requerente prefeito municipal. Ementa dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a conceder subvenção social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Armação dos Budos, a pai e Budos, no valor de 51 mil reais. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Felipe Lopes. Registrar as presenças do vereador Felipe Lopes e do vereador João Mires. Registrada. Projeto de lei de número 7 de 2015, requerente mesa diretora da Câmara. Ementa dispõe sobre a criação de gratificação para servidores públicos efetivos da Câmara Municipal de Armação dos Budos. Projeto de resolução de número 4 de 2015, requerente vereador Uriel da Costa Pereira. Ementa dispõe sobre alterar a resolução número 892, de 30 de dezembro de 2014. Indicação de número 11 de 2015, requerente vereador Lohan Gomes da Silveira. Ementa dispõe sobre solicitar o excelentíssimo senhor prefeito a reforma e ampliação do posto de saúde da família no bairro da Brava. Indicação de número 12 de 2015, requerente vereador Lohan Gomes da Silveira. Ementa dispõe sobre solicitar o excelentíssimo senhor prefeito a viabilização de estudo de capacidade de carga turística. Indicação número 13 de 2015, requerente vereadora Joice Lúcia Costa dos Santos. Ementa dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito o calçamento da travessa número 20 da rua 16, no bairro Vila Verde. Indicação de número 14 de 2015, promovente vereador Messias Carvalho da Silva. Ementa dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a criação e adoção de programa municipal de educação para o turismo, para fomento de cursos de capacitação, parcerias com a rede hoteleira, inclusão de noções básicas de turismo no currículo escolar, conforme dispõe o plano diretor municipal. Ordem do dia. Votação única das proposições constantes do expediente. Indicações de números 11 de 2015 e 12 de 2015, ambas do vereador Lohan Gomes da Silveira. Indicação de número 13 de 2015, de autoria da vereadora Joice Lúcia Costa dos Santos. Indicação de número 14 de 2015, de autoria do vereador Messias Carvalho da Silva. Feita a leitura da pauta, senhor presidente. Questão de hoje. Questão de hoje, Lúcio vereador Leandro. Pedir que se resista à presença do vereador Leandro Pereira dos Santos. Registado. Quero informar os nobres vereadores que ontem... Informar os nobres vereadores que ontem... Por favor, vamos lá, vamos lá. Não vai de briga a nota, fala o que vocês quiserem. Eu estou hoje, eu quero ir para nem ter onde. Aqui, agora, agora sim? Não, não é agora sim. Já leu? Ah, então é assim. Chega o papelário aqui, vai lá, vai ali, né? Pode, pode, vai lá. Queria informar os nobres vereadores que ontem, por volta das 14 horas, recebi em meu gabinete o oficial de justiça, trazendo, então, o mandato de intimação com relação à cassação do prefeito. E quero dizer para os colegas que se encontram sobre a minha mesa, aqueles que interessados que tiverem qualquer cópia, está à disposição, até porque são todos os colegas aqui e tem que estar a par de tudo o que está acontecendo. Então, se encontram aqueles interessados que manifestem, solicitando cópia, enfim, está à disposição do colegiado. Escrito para o pequeno expediente, o primeiro vereador Uriel da Costa Pereira. Senhor presidente, nove vereadores, assistência presente, internauta, o meu bom dia. Bom dia ao nosso secretário e vereador, eu digo que é dois e um, né? Ao nosso Luiz, eu continuo com o Luiz do PT, tá? A todos, aos nossos amigos da PAI, meu bom dia. Senhor presidente, usar nesses cinco minutos, falar sobre da importância, né, da matéria da PAI, e teve uma discussão que eu digo que é produtiva, né, junto com os vereadores, junto com o prefeito, né, e chegamos à conclusão que não poderia ser mexido, né, em relação à questão da PAI. Então, fico muito feliz em estar trazendo aqui essa discussão sobre essa matéria, que é muito importante, e aqui eu tenho que dar os parabéns a todos os vereadores, né, em relação ao pedido do requerimento de urgência, para que seja providenciado isso, né, o projeto ele é retroativo, a partir do mês de janeiro, né, que muitos aí já estão trabalhando, aí eu tenho que agradecer e pedir desculpa como político, tá? Eu, Uriel, não respondo pelos meus amigos, mas eu, Uriel, peço desculpa como político em relação ao atraso. E agradecer a vocês, né, que até o momento não pararam o trabalho, né, talvez você não seja reconhecido pelo homem, mas sim por Deus, que Deus abençoe a todos e abençoe a vocês, porque a PAI é diferente. E eu tive um privilégio, semana passada, de estar lá curtindo, né, curtindo com as crianças da PAI, e eu fico muito feliz que foi mais um dia ganho e mais um acrescento na minha vida com Deus. Muito obrigado. E, senhor presidente, gostaria também de falar sobre a minha matéria, que eu estou incluindo dentro da... um projeto de resolução que inclui dentro da Secretaria de Meio Ambiente a parte da pesca, da comissão. Porque é uma cidade que fala muito em pesca, né, e eu como filho de pescador, neto de pescador, né, e a gente se fala muito e não existe comissão que fala sobre a pesca dentro da casa. E já tiveram vários debates dentro da casa que a comissão participava sempre com o meio ambiente e a parte da pesca nunca teve dentro da nossa Câmara de Vereadores. Até um erro que se passou despercebido que eu estou tendo essa oportunidade de levar a essa discussão e contando com o voto dos nobres vereadores para que fique acrescentado Secretaria de Meio Ambiente e Pesca do nosso município. Demais, senhor presidente, muito obrigado. E estaremos apreciando todas as matérias e que Deus abençoe a todos por mais esse dia. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. É o segundo, o vereador Felipe, Nascimento Lopes. Tempo regimental de cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente. Nossos internautas, um bom dia. Nesta manhã, na verdade, estamos aqui com a presença dos estudantes da Pai, dos alunos da Pai, dos profissionais. Tem também o secretário de turismo que está aqui conosco. Entre outras pessoas que têm nos honrado com a presença, professora Sena também, que tem profissionalizado muita gente na cidade há alguns anos. Senhor presidente, nessa manhã, eu gostaria de primeiro parabenizar a luta dos profissionais pais e estudantes da Pai. Nós temos aqui alguns estudantes, o Ezequiel, que é autodefensor, foi autodefensor e ainda é, não é? Representa aí os apaianos. Isso é motivo de grande alegria, porque a Pai de Búzios tem se destacado entre outras apais no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Então, quando nós recebemos aquela informação de que o governo iria diminuir a subvenção da Pai, que estive falando aqui nesta tribuna, a coisa de duas semanas atrás, e logo em seguida, no mesmo dia, estivemos na Pai, e lá nós sentimos, né? Sentimos. Nós temos aqui a presidente, Helenice, que está aqui conosco, a presidente da Pai. Nós sentimos uma reação, uma revolta muito grande das pessoas que estavam ali, uma comoção, a gente pode dizer assim, uma comoção dos funcionários que choravam a possível retirada de um recurso em que 65 estudantes, 65 assistidos da Pai, teriam que sair da instituição por falta desta verba que o governo tinha anunciado tirar. E eu quero dizer que o recuo do prefeito nesse sentido é, de certa forma e de toda forma, uma conquista de vocês, uma conquista da posição de vocês, fez uma conquista da expressão daquele dia, tanto que tinha lá uma secretária do governo, e ela saiu e foi até a prefeitura falar com o prefeito da reação que estava acontecendo a essa ação política totalmente equivocada do prefeito. Mas o importante é que hoje nós temos na pauta a subvenção da Pai. A subvenção está na pauta e vai acontecer aquele orçamento que vocês tinham se programado para que acontecesse neste ano de 2015. Então, parabéns a todos vocês, porque essa é uma conquista de todos vocês. Nós ficamos felizes de estar aqui aprovando, votando esta matéria de tanta importância para a comunidade buziana. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Ah, tem tempo? Nós estivemos ontem em algumas escolas, e o vereador Geomires, e comprovamos que, pelo menos, duas escolas... Fique tranquilo que eu vou descontar o tempo do microfone que não está funcionando. Comprovamos, senhor presidente, que duas escolas, as duas no centro da cidade... Senhor vereador, na verdade, esse tempo é determinado para discutir a matéria em pauta no pequeno expediente. Vossa Excelência está escrita para o grande expediente. Eu ouvirei Vossa Excelência no grande expediente com o maior prazer falando de outros assuntos fora da pauta. Está ok, senhor presidente. É porque estamos vendo aqui matérias como essa da Pai, relacionada, mas não tem problema, não. Nós ficamos felizes de estar... Eu solicito a Vossa Excelência que tem tempo antes de escrever ainda para o grande expediente. Senhor presidente, depois... Aliás, esse novo regimento, ele, na verdade, está dando maior dinâmica para os vereadores para até discutir os grandes assuntos da nossa cidade. Então, é... Fique à vontade. Depois eu vou pedir uma questão de ordem para saber como é que nós ainda não definimos. É na leitura da pauta que se escreve, não é? Para Vossa Excelência pegar o regimento, Vossa Excelência vai entender direitinho. Não, tudo bem, senhor presidente. É porque o regimento é novo. Estou perguntando porque o que o secretário lê no começo do... É o rito do novo regimento que a Vossa Excelência votou. Eu vou pedir até que depois o secretário leia porque parece que ele fala alguma coisa referente à leitura da pauta. Posso estar enganado. Vossa Excelência, por favor, conclui o brilhante discurso de Vossa Excelência nessa manhã depois de uma... Vamos lá. Não, é porque... Só para a gente saber. Com certeza. Então, senhor presidente, eu vou até depois te pedir porque Vossa Excelência pode ter equivocado também para o regimento ser novo. Se eu te der, vou pedir desculpa. Mas estamos aqui mais uma vez. Então, para terminar esse meu tempo aí que já estourou do primeiro, do pequeno expediente, parabéns à APAI, parabéns a todos os que se colocaram contrários a esta retirada do recurso da APAI que iria prejudicar de mão cheia diretamente a população buziana. Mais uma vez, meus parabéns. Obrigado, vereador, pela compreensão. Com certeza, todos nós aqui temos o dever de fazer o melhor para todos. Na oportunidade, também, quero parabenizá-lo, não só Vossa Excelência, como todos os vereadores que estiveram na APAI, parabenizar o vereador Uriel, que teve que, a sua habilidade política levou a presidente da APAI, Erenice, lá e tivemos, na verdade, o êxito de todos. Parabéns aos amigos da APAI, parabéns, Erenice, é grande presidente. Vereador, próximo orador, é o vereador, vereador Genilso do Maldepina, seu tempo regimental é de cinco minutos. Gostaria de pedir mais uma vez aos colegas que pudesse cumprir com o tempo, porque eu vou começar a ser rigoroso no tempo com todo mundo. Por enquanto, não estou ainda... Paz e amor. Paz e amor. Senhor presidente, demais vereadores, assistência, meu cordial bom dia, registrar aqui também presença do secretário de turismo e vereador também do município, Zé Márcio, Anderson, professor Luiz, professor Sena, e um bom dia a todos, e um bom dia especial aos profissionais da APAI e aos alunos onde hoje a gente está votando uma matéria de suma importância para manter esse belíssimo trabalho que a APAI vem fazendo à frente dessas crianças que precisam, que tem que ter um atendimento especial mesmo e a gente sabe que sem recurso nada é possível fazer. Pode ter toda a força de vontade, mas sem um recurso infelizmente as coisas não acontecem. E eu acho que a gente tem que falar das coisas boas e a gente vê uma vitória muito grande da APAI a cada ano que passa porque eu que estou há 10 anos aqui na Câmara e a gente vem acompanhando o processo pode até não ser que seja exatamente aquilo que a APAI necessita ou que gostaria que tivesse mas ao longo dos anos se a gente pegar o orçamento de todos os anos a gente vai ver que a cada ano subiu a cada ano cresceu o orçamento tanto é que no ano passado eu estou aqui com o projeto de lei do ano passado de 480 mil reais agora passou para 612 mil reais então é um acréscimo significativo eu tenho certeza que os profissionais vão saber aproveitar e muito esse recurso colocando à disposição dessas crianças que precisam repito com cursos novos coisas novas para que cada vez mais o buziano possa se orgulhar da APAI e principalmente desses profissionais porque a gente fala é um conjunto é lógico que a gente fala das crianças que é o foco daquilo que se quer para que eles tenham essa assistência necessária diferenciada dos demais alunos da rede pública mas é preciso também enaltecer e exaltar o trabalho dos profissionais vocês professores aqueles que trabalham desde aquele que está ali para fazer a limpeza professores direção tudo porque não é fácil quem trabalha sabe que não é fácil é difícil é um trabalho árduo mas eu tenho certeza que todos fazem com muito amor com muita dedicação e por isso como foi falado aqui pelo vereador Felipe a APAI de Búzios ela tem se destacado no cenário estadual e até a nível Brasil por causa do esforço do trabalho que é colocado então parabéns eu tenho certeza que os vereadores de uma forma geral não só esse ano mas todos os anos se colocam sempre à disposição para negociar para conversar com o prefeito para que a subvenção da APAI seja prioridade número um desse município e podem contar sempre com essa casa legislativa o presidente falou aí que tem se colocado à disposição e é verdade a gente tem visto aí o empenho do presidente me ligou ontem falando olha não estava previsto na porta mas nós vamos colocar para que seja votado ainda hoje e eu tenho certeza que é um consenso todos os vereadores não tem outra questão a fazer a não ser votar de imediato já que há um atraso aí no curso e como foi falado aqui também é retroativo acredito que a APAI já vai receber o mês de janeiro e fevereiro antes ainda do término desse mês então parabéns aos profissionais e a todos os alunos rapidamente eu tenho um minuto o vereador Uriel está colocando na pauta alterando o projeto de resolução e colocando a pesca junto com o meio ambiente porque eu sempre falei aqui que o pescador de Búzios e eu também sou de origem de família de pescador meus tios são os pescadores meu avô era pescador tinha barco de pesca e o pescador em Búzios ele sempre foi usado como moeda de troca e sem que eles soubessem eu sempre falo aqui quando foi fazer o Yacht Club eu devia ter uns 10 anos de idade 9, 10 anos de idade fizeram o Yacht Club dizendo o que ia ser para o pescador e hoje 30 anos depois o pescador sequer pode entrar no Yacht Club e foi falado que era para pintar o barco do pescador para fazer reforma no barco do pescador e o pescador hoje ele é excluído ele não pode entrar numa coisa que foi usado seu nome para que fizesse e depois de feito ele não vai então a sua matéria é importantíssima para levar essas discussões defender o direito do pescador certa vez vereador Henrique também era fez parte também do projeto onde retirava 1% do recurso do Yacht para pesca e até hoje os prefeitos não sei por que motivo não colocam esse recurso à disposição dos pescadores então é preciso que nós possamos cobrar e eu peço a vossa excelência que é autor do projeto também que a gente passe a cobrar que seja revertido esse recurso para o pescador obrigado muito obrigado vereador Genilso eu quero vossa excelência falou aí eu quero agradecer a todos os vereadores porque eu adotei um sistema que o projeto que chega aqui o vereador no mínimo tem que ter dois dias para analisar os projetos e eu já disse que eu não coloco a matéria se chegar aqui na segunda e só vai para quinta-feira porque é um direito do vereador ele ter o tempo suficiente para ler o projeto mas ontem em virtude da APAI de ser uma coisa tão especial e aí quando eu falo eu já tive uma filha que não se encontra mais no nosso meio mas que foi especial a gente quer agradecer aqui e louvar a todos os vereadores aqueles que eu liguei com o maior carinho me liberou para colocar-se na pauta ontem para ser aprovada hoje o projeto chegou aqui dez para meio dia e a gente colocou na pauta esperou para chegar para poder aprovar hoje aqui isso é sinal o carinho e o amor de todos os vereadores que tem com esses jovens especiais que tem um lugar especial em todos os nossos corações próximo orador o vereador Messias Carvalho tempo de vossa excelência é de cinco minutos senhor presidente senhores vereadores assistentes internautas bom dia mais uma vez e usando desses cinco minutos que que estão destinados a a defesa ou a comentários acerca de de matérias que estão na pauta eu quero é falar sobre a indicação de minha autoria que trata da criação e adoção de um programa municipal de educação para o turismo mais uma vez eu trago a pauta matéria que é constante lá do plano diretor da cidade e nós precisamos no dia a dia da nossa prática política dos debates das discussões que acontecem na cidade e aqui nesta casa que é uma casa onde os assuntos de interesse da coletividade tem que necessariamente serem discutidos eu tenho chamado a atenção para a necessidade de nós colocarmos na pauta de discussões da cidade sobre a cidade com a população da nossa cidade entre os políticos representantes da nossa população esses esses assuntos que foram colocados lá no plano diretor essas diretrizes como se costuma dizer que foram colocadas lá no plano diretor e que isso foi em 2006 isso foi em 2006 eu repito isso porque nós já estamos em 2015 então nós estamos aí pelo menos há nove de oito para nove anos discutindo muita coisa que eu não sei exatamente que resultado isso tem trazido para a cidade eu sei sim na verdade pouco resultado tem trazido as discussões que tem ocorrido na cidade depois da aprovação da lei municipal que é o plano diretor porque essa lei é uma lei que apontou um caminho para a cidade não há que se discutir ah mas como foi o processo dessa lei em que governo que foi isso não interessa é lei municipal o que cabe é colocá-la em prática e aí sim se avaliar se verificar se a colocação em prática dessa lei está em conformidade com aquelas metas com aqueles objetivos que se pretende para a cidade se não que se faça uma revisão disso e hoje já se fala em revisão do plano diretor porque já vai se fazer dez anos da existência dele mas sem que quase nada tenha sido colocado em prática então hoje tem até que se questionar vamos rever o que você faz uma revisão de um carro que você comprou e deixou na garagem guardado que não rodou com ele está guardadinho eu comprei um carro zerinho está dez anos na minha garagem não rodou um quilômetro vou fazer revisão de que então senhores essa é a realidade da nossa cidade um plano diretor aprovado um processo legítimo pode haver questionamentos ao conteúdo algumas agora numa democracia é claro que sempre haverá com os questionamentos obviamente até daquilo que é aprovado lógico agora numa democracia o que é aprovado pode ser questionado mas não pode ser rejeitado porque prevaleceu a vontade de uma maioria e todos tem que se submeter aquilo que foi aprovado ah mas se é algo que não está atendendo claro colocando em prática você coloca o carro para rodar apresenta um problema aqui outro ali tem que fazer ajustes obviamente aí vamos fazer uma avaliação disso fazer uma revisão para ajustar algumas coisas que não estão bem ajustadas então esse é o processo e nós mais uma vez encaminhamos uma matéria relacionada ao turismo que visa colocar em prática algo que está previsto no plano diretor que é um programa de educação para o turismo e aqui nós dissemos aqui no encaminhamento que é algo que se refere a uma competência do poder executivo no sentido de fomentar cursos de capacitação parcerias com a rede hoteleira inclusão de noções básicas sobre turismo no currículo escolar e algumas outras medidas como trabalhar o próprio estudante da rede pública o servidor público no sentido de dele acompanhar mais de perto essa dinâmica do turismo na nossa cidade que é a nossa principal indústria e todos nós buzianos temos que estar respirando temos que estar vivenciando no dia a dia o turismo das diversas formas em que isso se apresenta para concluir até no papelzinho que a gente vê no chão da nossa rua que a gente vai lá e tira do chão e coloca na lixeira para concluir esse é um processo educativo e que todos nós buzianos temos que ter essa responsabilidade então essa iniciativa está prevista falta colocá-la em prática e para isso vem a minha indicação que inclusive vereador concluindo senhor presidente foi um encontro até de uma lei já de autoria do vereador Lohan que trata dessa questão e nós estamos reforçando ao executivo que assim faça porque já está previsto num plano diretor da nossa cidade desde 2006 há quase 10 anos atrás obrigado obrigado vereador a gente está presente meu querido amigo também Alex irmão do convoco o vereador Lohan Gomes da Silveira seu tempo regimental de 5 minutos senhor presidente senhores vereadores assistência que nos honra em especial o pessoal da PAI bom dia primeiro senhores vereadores é destacar como já bem foi falado pelos vereadores que me antecederam a importância do trabalho nisso de toda a equipe é um reconhecimento da população eu quero destacar que a câmara emendou ao orçamento 120 mil reais totalizando não 612 e sim 620 mil reais de subvenção a PAI é um detalhe que eu gostaria de deixar destacado como bem falou o vereador Genilso esse reconhecimento se dá nesse apoio de 480 mil reais em 2014 para 620 612 mil reais em 2015 então é uma conquista de vocês como foi falado pelo vereador Felipe Lopes parabéns a todos e a gente conta sempre com carinho e dedicação de cada um de vocês que tem uma responsabilidade à frente de uma instituição tão séria e com esse reconhecimento de toda a população de Boos senhor presidente eu não conheço aproveitando a presença do nosso secretário de turismo e subsecretário eu não conheço uma pessoa em Búzios que independa do turismo tem falado isso na sessão passada inclusive quero de antemão voltando na questão da PAI parabenizar a vossa excelência pela agilidade no processo já com requerimento de urgência para que esta casa analise e vote e aprove hoje e vossa excelência tenho certeza prontamente estará enviando para a sanção para que possam esses recursos serem destinados o mais rápido possível eu não conheço uma pessoa em Búzios que não dependa do turismo estou fazendo uma indicação hoje que na verdade é uma é uma necessidade já apontada por alguns empresários da cidade que o município viabilize junto governo do estado ministério do turismo um estudo de capacidade turística do nosso município tenho falado desde a sessão passada o presidente dessa casa dentro da agenda que temos pautado de audiências públicas de interagir com a população eu acho que o Luiz do PT não gosta muito desse termo que eu uso mas dentro da agenda positiva que eu defendo para dentro dessa cidade já passou da hora e aí estou falando muito exclusivamente do turismo da mola propulsor do nosso município da fonte de energia do nosso município de nós lavarmos roupa suja reunir o hoteleiro reunir o dono de restaurante o taxista o pescador o artesão e definirmos as políticas públicas para o setor no que nós podemos avançar no que precisamos no que precisamos mudar Zé chegou da hora passou da hora antes tarde do que nunca hoje fui convidado para uma reunião do conselho assumi recentemente junto com o vereador Messias e o vereador Leandro a presidência do conselho nesta casa da comissão nesta casa do turismo e a gente precisa pautar isso nós tivemos agora um carnaval que na verdade por uma conjuntura de fatores que vão desde economia passando pelo resgate dos blocos históricos no Rio de Janeiro que defasou uma porcentagem importante na ocupação dentro do nosso município muito pelo contrário tivemos uma ocupação a meu ver de pessoas que estão em municípios vizinhos vamos analisar vamos conversar vamos discutir vamos pensar juntos independente de política momentaneamente independente de política é isso que eu defendo proponho até a título de sugestão da presidência que a gente possa avançar nesse sentido a cidade vive do turismo a cidade precisa do turismo e nós precisamos garantir a esses turistas infraestrutura nós precisamos garantir a essas estruturas eventos de qualidade nós precisamos garantir a esses turistas que se sintam em casa agora para que o turista não fique devastado como foi falado agora a presidência cada cidadão tem a responsabilidade também de tratar bem de vender algo que se entregue de se respeitar o turista direitos e deveres é isso que eu proponho é isso que eu falo e conto com o apoio dos vereadores é ser a frente do conselho de turismo da pasta eu costumo dizer que o secretário de turismo dentro da administração pública é a segunda pessoa mais importante porque é o encarregado de gerir essa 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 para concluir vereador para concluir seu presidente faça uma outra indicação módulo médico da Roda Brava lá nós temos a doutora Aline excepcional precisamos regularizar essas marcações de consultas dentro dos módulos já passou da hora de resolver isso mas o módulo médico da Roda Brava a pedido dos moradores carece vereador Genilson de uma reforma e de uma ampliação no grande expediente nós estaremos tratando de outras matérias muito obrigado senhor presidente gostaria de convidar também a população este plenário desta casa vai estar à disposição de uma audiência pública da mobilidade urbana feito pela plenária aliás feito pela iniciativa popular quero deixar bem claro que a gente cedeu o espaço a Câmara também vai fazer as audiências assim que o projeto chegar aqui não abrimos mão disso mas a iniciativa popular estará aqui usando o plenário desta casa nesta quinta-feira dia 26 de 2 às 19h30 então é importante a participação de todos aqui na quinta-feira deixo o convite a todos encaminho os projetos de lei de número 7 de 2015 que dispõe sobre a criação da gratificação para o servidor público efetivo da Câmara Municipal e também o vereador Uriel da Costa Pereira que dispõe sobre alterar a resolução 892 de 30 de dezembro de 2014 para a comissão de Constituição e Justiça em redação final vamos apresentar também um requerimento de urgência que será aprovado na hora do dia lá onde vamos estar aprovando o projeto da subvenção da PAI mais uma vez agradeço a todos os vereadores pela compreensão e pela ajuda a essa instituição tão bacana que tem na nossa cidade solicito cadê o requerimento solicito primeiro ao secretário que faça a leitura do requerimento requerimento de urgência especial de número 2 de 2015 excelentíssimo senhor presidente os vereadores que eles subscrevem atendendo um tudo mais o que determina interesse público e com o que dispõe o artigo 118 parágrafo 3 inciso 7 do regimento interno desta casa legislativa requerem adotar mesa na forma regimental ouvido soberano plenário urgência especial junto a comissão de constituição justiça e redação e comissão de finanças e orçamento na apreciação do projeto de lei de número 6 de 2015 sala das sessões 23 de fevereiro de 2015 vereadores Lohan Gomes da Silveira Messias Carvalho Genilson Drummond de Pina Felipe do Nascimento Lopes Uriel da Costa Pereira feita a leitura do requerimento de urgência senhor presidente Bom, na verdade eu queria só dizer para o pessoal da PAI eu sei que tem muitas crianças especial aqui e realmente é demorado a sessão mas fica à vontade se quiserem ficar conosco é um prazer muito grande mas fica à vontade eu sei que tem crianças que tem que se alimentar que tem que estar sob os cuidados então fica bem à vontade tá bom mas a certeza de todos os vereadores aqui vão aprovar por unanimidade esse o dever e a obrigação de todos nós com vocês tá muito obrigado que vocês com certeza a vitória de todos vocês tá vamos agora para o grande expediente convocar os vereadores quer dizer os oradores inscritos para o grande expediente que é o tema livre né primeiro orador da noite dessa manhã vereador loran gome da silveira vossa excelência tem um tempo de 15 minutos regimental mais uma vez solicita aos vereadores 53 minuto minuto em vereador 53 não a gente pode dividir ele em 5 não dividiu 5 bom na verdade que esse regimento é interno você tem que dividir o tempo nós temos 90 minutos nós gastamos quanto nós gastamos 53 minutos então nós temos 53 minutos vamos dividir 53 minutos entre 5 oradores 10 minutos para cada um fechado vereador loran vossa excelência em 10 minutos sem falar também tem uns 5 minutos lá na frente se quiser ele fica à vontade tá vamos lá senhor presidente eu queria aproveitar a assistência e convidá-los para algumas audiências algumas reuniões hoje por exemplo nós temos às 19 horas me corrija se eu estiver errado senhor presidente aqui na câmara Clóvis Taquia do conselho comunitário de segurança que está inserido dentro do contexto que eu acabei de falar de turismo nós teremos uma reunião do conselho comunitário de segurança então quero destacar a importância da participação popular nessa reunião para que a gente esteja aqui conversando sobre um tema tão importante ainda dentro dessa proposta eu gostaria de convidar a população nós teremos aqui no próximo dia 26 às 14h30 publicado no BO de número 683 audiência pública para apresentação das despesas com relação à saúde do nosso município então é importante a participação da população para que venha aqui ouvir para que venha aqui entender os recursos dos investimentos na área da saúde dia 26 às 14h30 e ainda no dia 27 nós teremos a terceira prestação de contas o relatório de gestão fiscal do Poder Executivo aqui na Câmara dia 27 também às 14h30 então são três pautas importantes que eu gostaria de convidar a população senhor presidente vereadores iniciamos ontem mais uma vez graças a Deus as nossas visitas nas escolas estivemos conversando com a direção de escola estivemos conversando com os pais com os alunos né para entender esse retorno às aulas estivemos na Eulina ontem ainda encontrei o vereador Gugu de Naí saindo daquela escola estivemos na Ilhete Murebe estivemos na Regina Silveira na José Pereira na José Bento encontramos avanços encontramos avanços porém também encontramos porém também encontramos uma série de situações que já eram para ter sido resolvidas não adianta jogarmos apenas as pedras temos que contribuir na Eulina ontem por exemplo nós nos deparamos ainda com a escola inacabada uma escola que começou a construção em abril do ano passado é inadmissível não entendemos questionamos reclamamos apontamos e cobramos as soluções lá hoje retornei hoje pela manhã conversando com a diretora né conversei com alguns pais nem todos entendem mas me parece que a maioria entendeu que a escola apresentou melhoras que a escola melhorou sim é um fato quer queiram quer não queiram mas ainda precisamos dar mais aos nossos alunos dentro daquela unidade de escola como por exemplo os ar-condicionados como por exemplo o pátio dando qualidade para as nossas crianças terem um espaço para praticar o esporte na Iliete Murebe no bairro de José Gonçalves né nos deparamos lá com a sala de informática ainda necessitando colocar em funcionamento na Regina Silveira uma grata surpresa a Noemi a nossa diretora conversamos né alguns professores José Ricardo que é um espetacular profissional que interage que participa que conversa que aponta os erros precisamos urgentemente temos uma área de lazer ao lado daquela escola para a prática de esporte na José Pereira uma com previsão orçamentária desde o ano passado repetida este ano uma escola que precisa ser ampliada uma escola que tem uma equipe sensacional mas que não tem espaço que não tem ventilação que não tem iluminação que não tem climatização precisamos avançar foi pintado a área de lazer das crianças usando é muito pequena precisamos e já queríamos ter avançado na José Bento na José Bento conversando lá agora há pouco com a nossa direção a questão do piso do segundo bloco que não foi trocado Guilherme que nos acompanhou nessas visitas a questão da urbanização do espaço que faltou são carências precisamos entendemos queremos entender que no primeiro dia de aula por conta de convocação da prefeitura de Cabo Frio e da prefeitura de São Pedro da Aldeia alguns buracos ainda temos na grade dos profissionais mas queremos esperamos e vamos cobrar da nossa secretária Deise que até a próxima sexta-feira esses profissionais estejam ocupando todos os horários vagos na grade curricular vamos continuar temos orçamento para a escola Lídia Sherman temos orçamento para Emílio e nós temos que estar cobrando ponto positivo ponto positivo e que me chamou muita atenção que me chamou muito atenção o ambiente está mais leve eu falava em sessões passadas aqui da comunicação que havia entre o secretário o ex-secretário de educação e os profissionais me parece que a secretária Deise tem esse feedback com esses profissionais de diálogo de conversa isso é um ponto positivo porque em todas as conversas não só com direção porque a direção acaba sendo colocada ali pelo poder executivo mas com os profissionais que apontam sim essas carências mas que tem avançado que tem dialogado e que esperamos esse seja o ano da educação no nosso município são 56 milhões de reais de investimentos na educação nós temos eu quero parabenizar o vereador Messias como presidente da comissão de educação pela participação efetiva que tem mantido junto a secretaria né ontem tivemos lá no peab lá também conversando com esses profissionais né e esperamos que seja o ano da mudança que seja o ano onde os nossos alunos tenham uniforme desde já tenha sempre a merenda de qualidade é o que nós queremos posso vir à tribuna falar que está errado vou continuar falando vou continuar cobrando e vou apontar também os avanços vou apontar também os avanços no que tange a educação isso é indiscutível apolitizado esse tema não temos como é é esse assunto sobressair em cima da política então senhores a participação aproveitando a audiência que nós temos na câmara e da assistência a participação dos pais senhor presidente não estou conseguindo avançar eu acho que a assistência está gostaria que a assistência não se manifestasse enquanto o nobre Edil estiver nobre da casa da mãe Joana senhor presidente e aí vereador Flávio Machado quero destacar aqui a presença do vereador Flávio Machado grande guerreiro ex-vereador desta casa uma pessoa que tem tem avançado senhor presidente isso aqui não é a casa da mãe Joana o vereador deveria conhecer e dar o exemplo mas não serviu nem como exemplo nesta casa quem te conhece que te compre então senhor não comigo é na lata senhor presidente é é precisamos senhor presidente separar as coisas precisamos separar as coisas o tema da educação para mim dentro do município com apoio dos vereadores é para discutirmos para colaborarmos e a gente precisa avançar é um fato então para isso a cooperação de cada vereador é importante nesse processo vamos continuar vereador Gugu visitando as escolas cobrando falando né e a gente espera que esses avanços sejam o mais rápido possível concretizados muito obrigado convoco o vereador Messias Carvalho para fazer uso da tribuna seu tempo é de 10 minutos senhor presidente e exercício de Gilmires Gomes senhores vereadores assistência internautas eu quero voltar a esse tema já apresentado pelo vereador Lohan Silveira que é a educação no município e nós estivemos senhor presidente estivemos ontem no encontro dos profissionais da educação do município de armação dos busos ali no hotel atlântico que já há 15 anos é uma prática no município no primeiro dia do ano letivo se promove um encontro dos profissionais o que eu acho muito interessante e tinha lá uma presença muito importante o salão estava cheio lá estava a secretária Deise subsecretário Robalo dois palestrantes lá estivemos eu e o vereador Lohan na oportunidade pude usar a palavra e além de desejar para toda a comunidade escolar um bom ano um ano que se traduz em avanços porque eu tenho usado essa palavra o vereador Lohan tem falado de uma agenda positiva eu tenho falado da necessidade de se avançar e já disse o carro está guardado na garagem não há que se revisar um carro nessas condições não há se questionar que ele funciona ou não porque ele não está sendo usado e não há que se dizer que ele está avançando porque ele está parado então há que se avançar nós temos que todos contribuir para avanços e avanço não tem a ver com governo A governo B avanço tem a ver com uma responsabilidade de todos nós essa falácia aí que a gente acabou de testemunhar aqui isso aí já está manjado esse troço eu estou a três mandatos já fui secretário de governo terceiro mandato estive aqui na casa com esse personagem senhores chega o povo não pode mais cair nessa falácia nesse lero lero nessa lenga lenga de gente que teve a oportunidade de fazer e não fez só discurso vazio eu estou aqui tenho falado e ainda vou mostrar eu sou vereador de terceiro mandato mas posso mostrar algumas contribuições que dei para se discutir políticas para essa cidade não sou prefeito nunca fui fui secretário depois disso três mandatos de vereador e cada um tem a sua responsabilidade a sua competência assim como a sociedade também tem vereadores prefeito secretários de governo sociedade organizada população de um modo geral todos têm responsabilidade e cada um tem que exercer dentro daquele papel que lhe cabe e aí eu quero ver quem se apresenta para mostrar o que fez na função que desenvolveu dentro daquilo que lhe cabe fazer voltando a educação cobrei lá diante de toda a comunidade não toda porque ali estava a direção da educação os profissionais da educação do modo geral secretária profissionais servidores da secretaria todo o corpo docente professores de todas as escolas diretores e ali eu cobrei cobrei que se cumpra aquilo que está no plano municipal de educação repito eu tenho cobrado a execução daquilo que está previsto em lei municipal ou antes de lei municipal e até legislação federal educação é uma política que começa a partir de um desdobramento que vem desde o governo federal e chega no município programas estabelecidos ações estabelecidas recursos carimbados verbas específicas e no plano municipal de educação está lá é um plano de 2010 que prevê que no prazo de dois anos o processo de escolha de diretor de escola se daria de maneira democrática um processo de escolha pela comunidade escolar sim um diretor que ele tem que seguir o projeto político pedagógico estabelecido as pessoas às vezes pensam e temem a eleição ou a escolha democrática de um diretor achando que ah o diretor eleito ele vai fazer o que quiser não diretor de escola ele é eleito é eleito pela comunidade escolar para cumprir o projeto político pedagógico que está estabelecido e que não foi o diretor que definiu isso e ele fará isso porque a comunidade escolar designou ele para fazer e ai dele se não fizer claro e isso se a comunidade escolar estiver organizada aí eu repito de nada adianta direção de escola por processo democrático se a comunidade escolar a associação de pais se os próprios alunos pelos seus grêmios porque se fala de direção de escola mas tem que se falar de constituição de grêmios estudantis tem que se falar do fortalecimento das associações de pais porque só dessa forma se melhora a gestão porque se tem diretor eleito e não tem a comunidade escolar organizada mobilizada atuando atuando de nada adianta da mesma forma se tiver a organização da comunidade das associações se não tiver um processo democrático de escola de escolha do diretor também não vai resolver e o palestrante ontem lá ele fez uma colocação interessante ele disse nós temos um estudo em que se avaliou foram avaliadas dez escolas cinco com bom resultado cinco com mal resultado e se verificou via de regra que as escolas com mal resultado se devia ao fato de ter uma direção que não estava comprometida uma direção da escola que não estava funcionando que não tinha liderança ora um processo democrático é justamente para garantir aquela direção liderança será eleito será escolhido pela comunidade aquele que tem uma liderança no meio daquela comunidade que é aceito por uma maioria que tem a legitimidade do exercício daquela função agora tem que ser um diretor que vai cumprir um projeto político-pedagógico estabelecido como está agora sendo encaminhado pelo MEC uma proposta se abriu pelo MEC um processo democrático de discussão para que se chegue a um programa de valorização do diretor da escola se cobra ainda valorização de todos os servidores da educação professores servidores da secretaria enfim há necessidade de se qualificar de se investir na valorização dos servidores públicos da educação é porque falamos mas nós falamos aqui da necessidade de fazer isso para todos os servidores públicos servidor público ele tem que estar preparado para exercer uma função que lhe cabe que é servir a comunidade e ele repito também algo que tenho dito aqui ele tem que ser cobrado por isso o servidor não tem que se comportar onde quer que seja do jeito que ele acha ele tem que cumprir com aquilo que está previsto nas atribuições dele tem que ter as atribuições tem que se cobrar isso e para isso tem que ter um processo de avaliação e também esse palestrante falou sobre a necessidade de se avaliar aprender ensinar aprender avaliar isso implica num desenvolvimento num aperfeiçoamento numa aprimoração isso implica numa melhoria da política que está sendo implementada um processo permanente de ensino aprendizado avaliação desenvolvimento funcional e ele que citou esse caso de diretores que não estavam desempenhando uma função como deveria e aí senhores eu cobrei da direção da secretaria isso o plano municipal de educação prevê que no prazo de dois anos a contar de 2010 seria feito um processo participativo um processo democrático e eu disse secretária coincidentemente isso aí bateu com o primeiro ano do atual governo 2010 2011 2012 a princípio para cumprir o plano nós teríamos já em 2013 um processo democrático de escolha dos diretores das escolas não aconteceu até agora eu falei secretária pela comissão de educação nós queremos discutir esse assunto com a área de educação por que que ainda não temos uma eleição direta um processo mais democrático para escolha dos diretores das escolas por que qual o problema ah mas a discussão não é só essa temos que discutir também senhor presidente o fortalecimento das associações de paz temos que instituir os grêmios estudantis e uma outra coisa também senhor presidente que está aí já a gente falando eu assumi senhor presidente a comissão de educação ontem já tem gente nem esquentei a cadeira ainda já tem gente cobrando que a comissão não está fazendo nada que é isso que é isso companheiros e tem outra coisa senhor presidente importante que eu vou cobrar da secretaria além dessa questão da eleição do processo democrático para escolha de diretores uma outra questão importantíssima temos que discutir o ensino médio no município não dá para ficar todo ano essa história de que ah eles tem poucas vagas e manda todo mundo procurar o João de Oliveira Botas nós só temos uma escola municipal que é a Paulo Freire e entendendo até que essa questão de ensino médico a responsabilidade primeira é do estado e temos uma escola estadual João de Oliveira Botas senhor presidente que é mais velha que eu João de Oliveira Botas tem 50 anos e quando Búzios se tornou município quantas escolas se pensou aqui a nível de ensino médio com Búzios município só a Paulo Freire concluir então cabe senhor presidente o município ter uma atuação mais determinada junto ao estado para se ter uma solução para o ensino médio no município mais escolas e que se pense uma escola de ensino médio para o continente onde existe uma demanda crescente reprimida e não se tem resposta para isso só tem discurso reclamação reclamava-se ontem do governo passado reclama-se hoje desse e não sai disso não dá mais essa lenga lenga como vimos aqui que pode até acontecer aqui senhor presidente não dá mais não dá mais vamos discutir a cidade e vamos apontar as soluções obrigado obrigado respeito a plenária que estava aqui ex-vereador que eu tive o prazer de ser vereador com ele também e conheço muito bem sei muito bem está pouco credenciado para falar de alguém mas eu queria falar na frente dele aqui é a falta de respeito com o público que aqui se encontra que é da Xilique vai lá na frente funcionário da prefeitura de Cabo Frio deveria estar trabalhando a Maria Joaquina está aqui de Boveira o senhor senhor presidente demais vereadores assistência mais uma vez bom dia senhor presidente eu vou confesso até que tinha preparado uma pauta aqui vou até trocar em função do tempo e daquilo que foi colocado muito bem pelo vereador Messias e na semana passada ele também fez um discurso muito bom apontando os problemas do plano diretor a não aplicabilidade do plano diretor e quase nada ou nada como disse o vereador daquilo que foi colocado no plano diretor se colocou em prática e agora dez anos depois nós votamos aqui o plano diretor completar dez anos e a gente vê que nada daquilo que foi aplicado e além disso existe uma necessidade grande de mudar ou acrescentar coisas novas novas algo novo que surgiu na cidade que é preciso que se coloque você falou muito bem aí da sua proposta no plano de turismo para organizar a cidade a gente falava aqui todo ano quando chega em setembro outubro a gente a gente cobra do município um plano de turismo um plano verão para que as coisas aconteçam dentro daquilo que se planejou e mais uma vez passou e agora é a hora de sentar mais uma vez para já pensar no plano de verão do ano que vem porque muitas coisas graças a Deus poucos problemas nós tivemos mas tivemos alguns então é preciso já organizar de agora aquilo que a gente quer para o plano um plano de verão do ano que vem e além disso é preciso ver a domicílio a gente já falou isso aqui desde 2008 2009 que é um plano diretor de comércio hoje em dia a gente vai visitar outras cidades e vocês devem ter acompanhado isso a gente está apresentando também de Geninho presidente da cooperativa quando vai comprar uma peça de um carro Geninho você que é presidente da cooperativa você vai numa rua que tem mais de 50 lojas só que vende aquele produto você não vê ali naquele lugar você quer beber um refrigerante comer um salgado não tem aí você fala mas como não tem por causa disso é um plano diretor de comércio ali determina que só pode ter lojas e buss também tem que ter isso você não pode ter uma padaria um açougue uma pousada tudo numa mesma rua você tem que definir nessa rua só pode ter pousada pode ter pousada pode ter restaurante pode ter enfim é preciso que determine porque o investidor ele vem pra cidade ele vem pra cidade ele fala poxa eu vou fazer um investimento e aí ele faz um baita negócio na Turíbio na Rodas Pedras que hoje são os pontos turísticos e de comércio mais forte do município e aí ele faz um baita negócio investimento ali de 500 milhões um milhão de reais e aí vem um outro comércio que não tem nada a ver com a proposta que ele colocou e acaba com o comércio dele viabiliza o comércio dele então isso não é proteger ninguém não é proteger o comércio é proteger a cidade proteger o turismo então é preciso que no nessa nesse novo pensamento que também o vereador colocou muito bem não foi colocado nada até o momento já está nas portas aí pra alterar o plano diretor mudar o que acrescentar o que então é preciso que se faça faça também um plano diretor do comércio onde ali vamos definir as regras o investidor vai vir pra Búzio ele vai saber aonde ele pode instalar a pousada dele o cara que quer fazer um açougue ele vai saber que só pode naquela rua e aí a gente vai começar a dar um direcionamento pra nossa cidade então é uma série de coisas vereador que tem que ser colocado e aí voltando pra essa parte é o royalty do petróleo sempre foi a gente fala isso aqui há 10 anos os recursos dos royalties eles não vêm sendo investidos de forma correta na maioria dos municípios essa que é a verdade que é na infraestrutura da cidade e aí quando chega agora numa crise que o barril do petróleo cai pela metade e a ameaça da redivisão dos royalties pros 5.640 municípios do Brasil ficam todos polvorosos caramba o que a gente vai fazer se perder o recurso mas não foi feito o dever de casa Bússio tem 18 anos imagine se ao longo desses anos desde o primeiro momento que Bússio emancipou se viesse fazendo a estruturação da cidade hoje com 18 anos já estaria e aí o vereador Messias colocou aqui isso é política são políticas públicas você tem que ter um direcionamento independente do prefeito que esteja o prefeito que antecedeu fez uma parte dele o outro que entrar dá sequência e quando vem a cidade está pronta e no futuro quando isso acontecer se acontecer que a gente era desde que surgiu esse recurso do royalties do petróleo que se fala que vai acabar então a gente também ouve isso há muitos anos mas pode acontecer pode não acabar mas pode ter a redivisão e aí praticamente vai acabar e o município vai conseguir sobreviver porque já fez o dever de casa já está com a cidade estruturada além disso é preciso melhorar a arrecadação do município município do ano de dois anos pra cá vem perdendo a arrecadação por quê? porque falta de política pública de estar com foco naquilo dali tem que ter um planejamento pra cada setor da administração incentivar o polo industrial que foi colocado no plano diretor e até hoje não saiu do papel que foi colocado lá na na Bahia Formosa com indústrias não poluentes indústria têxtil né pra vender biquíni e canga criar marca búzios pra colocar esse tipo de vestuário nas praias gerar emprego e renda dar benefícios fiscais pra esses investidores que vão vir pra cidade pra colocar o polo industrial lá a sua empresa lá naquele setor e que vai dar uma carência pra daqui dois, três anos ele já começa a pagar os impostos e aí o município vai dar um salto de 50% aí pelo menos em relação aos impostos então é preciso que a gente participe e coloque as ideias coloque as sugestões num possível avanço aí no plano diretor da cidade e aplicabilidade fazer com que funcione não adianta como o Messias falou é um carro que está guardado há dez anos na garagem que nunca foi usado então vai fazer revisão de que é preciso fazer um novo ou acrescentar e retirar aquilo que não foi que não foi aplicado falando das escolas eu também tive ontem nas escolas encontrei também lá o vereador Felipe e o vereador Gugu e as escolas do município na maioria delas a não ser a escola Regina a escola João Guelo todas as escolas foram feitas na época ainda algumas na época de Cabo Frio outras por aqui mesmo sem o menor critério do que é necessário para fazer uma escola sem a aprovação do MEC sem a aprovação daquilo que tem que ser feito enquanto escola aí depois tem que fazer puxadinho tem que colocar uma biblioteca aqui tem que acrescentar para cá tem que fazer então quer dizer as escolas de uma maneira geral todas precisam serem derrubadas e feito uma nova agora como é que vai fazer isso vai fazer uma escola a parte para que cada escola sejam derrubadas e feito uma nova a cada ano e aí aqueles alunos daquela escola vai para essa nova como é que vai ser feito isso vai alugar containers para substituir a escola e as crianças ficarem estudando ali então é preciso que se estude um meio para fazer essas reformas porque em dois meses um mês não vai fazer uma reforma de uma escola que é de 1958 igual a escola Eulina onde tinha um banheiro para atender masculino e feminino isso não existe no século 21 então são coisas que tem que se observar foi falado ah mas demorou um ano para fazer a escola é verdade demorou um ano mas às vezes as pessoas também falam sem o conhecimento da lei 8666 da lei de licitação como é que funciona então às vezes vem e fala ah mas isso é assim não sabe que a lei fala de prazos tem prazos a escola é por seis meses é por seis meses renovável mais seis renovável mais seis então é preciso entender a dinâmica de como funciona para poder falar de algo que tem um mínimo de conhecimento e a coisa está mudando a população está atenta está mudando hoje em dia o prefeito o vereador ou o funcionário público de uma certa forma como o vereador Messias falou ele tem que ser concursado ele tem que entender o que ele está fazendo porque daqui a pouco essas pessoas que não estiverem preparadas com conhecimento para falar vão ser sucumbidas nas urnas no concurso público não vão ter espaço porque falam daquilo que não conhece então vamos olhar vamos estudar aquilo que está falando para poder vir com conhecimento de causa para concluir querido vereador para concluir seu presidente é vereador Messias vem com o discurso falando muito bem aí muita falácia muita conversa muitas críticas ao prefeito e tem que fazer mas pessoas também que não fizeram crítica no passado que tiveram em outros governos e eu falo isso com muita tranquilidade porque várias vezes votei aqui contra projetos do prefeito que eu era da base votei derrubando a lei da taxa de iluminação pública então é preciso falar algo com coerência daquilo que não se fez no passado e aí coloque seu nome como candidato a vereador como candidato a prefeito que vai ver o que ele representa para a sociedade obrigado obrigado vereador Janilson pela compreensão o próximo orador dessa manhã é o iluso vereador Urielzinho da saúde bloco da saúde esse ano não saiu hein vê que hoje senhor presidente nobre vereadores assistência apresenta cheio de vidente aqui na câmara eu quero ver o nome da vega cena senhor presidente estou brincando estou brincando com assistência senhor presidente hoje eu vou falar de vou falar três tópicos tá e semana que vem vem falar da educação até porque eu estou fazendo levantamento de algumas coisas aí e vou vir discutir com com coerência uma discussão sadia para o município não sem sem revachismo que isso daí só busca e tem a perder senhor presidente Zé a primeira coisa para a área de turismo novo vereador Lohan ela crescer é acabar com a vaidade das pessoas enquanto tiver a vaidade nós não resolveremos o turismo de buzo por quê? você tem um não sei agora associação comercial não se dá bem com associação de turismo e nós precisamos discutir turismo as pessoas tem que entender que quando eles são representantes não é o fundo do quintal deles não quando se fala em discutir questão de turismo é questão de turismo de buzios não da pousada dele não do comércio dele então se nós não pararmos tem que ser humilde para discutir essa questão e aí acabar com essa vaidade nós vamos crescer mas enquanto tiver essa vaidade aí as pessoas não estão preocupadas isso aí a gente já vem essa discussão já vem há muito tempo e buzo vem perdendo vem perdendo a segunda palavra o segundo tópico em relação a matéria que eu criei junto com o apoio dos nossos vereadores é que a comissão hoje o pescador tem um respaldo dentro da cama de vereadores que não tinha talvez que se tivesse a comissão até eu no primeiro mandato eu perdi eu deixei eu não vou dizer que eu perdi eu deixei de fazer entendeu não é culpar ninguém nem prefeito nem vereador que às vezes passa despercebido e se tivesse talvez uma comissão de pescadores dentro da casa talvez o nosso amigo Cadu não teria arrombado a parte de pesca dentro de buzo porque a discussão vinha aqui pra casa a discussão não seria nobre vereador fechada e os vereadores teriam o direito e da mesma forma que essa comissão vai servir pras pessoas que fazem as confusões como aquele aquele cidadão que prendeu as redes dos pescadores e cortou quem? Rambo deve ser o Rambo é o Rambo o que? 50 né porque antes era o Rambo então essa comissão vai servir pra isso pra nos ajudar a classe de pescadores então o pescador vai ter representação dentro dessa casa qualquer coisa vai discutir com a comissão qualquer coisa que fizer contra o pescador a comissão vai entrar em ação e por isso que foi colocado que eu fiz esse projeto de resolução pra atender outra coisa mais importante por isso que eu não vou falar da educação porque hoje a questão mais importante hoje nesse momento é a discussão não só dos alunos mas a discussão da PAI porque muitas das pessoas não sabem Henrique é o envolvimento o carinho né porque não é qualquer um que chega pra trabalhar na PAI ele tem que ter carinho ele não tem que ter nojo eu quero de vocês da assistência pra fazer um trabalho voluntário pegar uma criança babada trocar uma fralda de uma criança poucos vão fazer também se cada um não adianta nós usarmos a tribuna e ficar nas redes sociais falando sobre a PAI que depende do poder público se você não fizer o seu papel e aí senhor presidente vou cortar minha própria carne e vou dar uma sugestão como eu dei pra Nisse Nisse começa pela cama de vereadores o que custa cada vereador fazer a doação descontado no conta-cheque que custa um secretário que custa um diretor que custa um prefeito que custa um subprefeito fazer uma doação dele descontado no conta-cheque apresenta isso eu quero ver quem tem carinho com a PAI que é muito bonito ir pra redes sociais Búzio tá cheio de filósofo tá cheio de filósofo tá cheio de de pessoas que extorquiu o município só que hoje ele tá do outro lado é ruim pra ele ele não tá ganhando nada aí é fácil ir pra rede social Zé Baço a política é a melhor faculdade que existe a gente descobre o caráter da pessoa não precisa nem ser psicólogo não é só sentar e conversar com ele e falar assim ó tem um cargo bom pra você se tiver o cargo e tiver o dinheiro da PAI eles vão preferir o cargo se tiver o cargo se tiver o cargo e não tiver a escola ele vai preferir o cargo dele porque ninguém tá preocupado com ninguém não eles querem surfar na onda porque na hora de se discutir poucos fazem a PAI gente pra quem não sabe essa subvenção é a metade que tá chegando pra PAI a PAI tem um custo de quase um milhão e duzentos mais ou menos isso só que ninguém se preocupa porque você às vezes não tem um parente especial você não tem um filho então ninguém tá se preocupando com isso não quantos comerciantes em Búzio quantos ajudam a PAI quantas posadas quantos restaurante são coisas pequenas mas as pessoas não reconhecem então nós temos que parar com essa hipocrisia dentro do nosso município vamos discutir coisa positiva para o nosso município hoje eu tô falando da PAI semana passada eu fiz uma visita fiquei até na reunião dos vereadores fiquei lá batendo papo com o pessoal e foram coisas tá realidade que eu não sabia então gostaria de convocar a todo cidadão com 10 reais que você puder doar a PAI você pode ajudar a PAI de Búzio vem a legião da boa vontade que liga pra casa e querendo ajuda não ajude outras entidades porque nós temos a PAI de Búzio não adianta fazer médio com os outros que nós temos a PAI de Búzio então a responsabilidade somos de todos nós porque ninguém sabe do dia da manhã eu tenho um filho amanhã eu posso ter neto eu posso ter um cliente especial eu fui criado com um garoto símbolo de Dau Damião a minha tia tem uma criança que é símbolo de Dau então a realidade é outra gente poucos estão se preocupando com o filho do vizinho poucos estão se preocupando com as crianças da PAI poucos estão se preocupando com a mãe passando essa vida entendeu aí fica uns caras jogando conversa fora que poderia procurar a cama para saber qual é a situação fica jogando conversa fora vai jogar conversa fora porque ele não está bem se ele estivesse com o seu carrinho em qualquer governo não estaria discutindo vamos discutir vamos criticar uma crítica construtiva tem que chegar vereador realmente isso aqui está errado por que está errado é dessa forma não é fazer com o Vardia com os vereadores não é fazer com o Vardia com o prefeito não é fazer com o Vardia com outro prefeito já vi Lohan pessoas que mamaram na teta de Mirinho Braga mamaram mamaram e hoje está nas ruas falando mal do prefeito cara o que que essa pessoa trouxe para a nossa cidade não trouxe nada e semana semana passada eu defendi o ex-prefeito porque o cidadão começou a falar 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 cara você é um cara muito ingrato o Genilson 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 tem figurinha que tem figurinha que não tem voto não tem voto ninguém gosta e ele está sempre parece que o santo dele é muito forte senhor presidente então eu queria eu queria eu queria agradecer a a pai queria agradecer do dia que eu passei lá em relação a as crianças né e eu dizendo amigos o amigo nisso e pode o nisso o projeto da pai pode ser o amigo da pai o que você pode ajudar então não adianta senhor presidente nós ficamos aqui de balela falando tá usando tribuna outros anos o face e nós sem poder ajudar sem conhecer o trabalho conclui meu querido vereador então senhor presidente queria só agradecer semana que vem vou falar da educação hoje o objetivo era da praia até para esclarecer a muitos que não tem conhecimento do trabalho da pai conhecimento das pessoas e queria agradecer as pessoas que cuidam das crianças porque vocês são especiais também porque para cuidar dessas crianças o carinho que vocês dão vocês são diferentes diferentes são poucos que Deus abençoe vocês parabéns aos nobres vereadores parabéns a conquista de vocês a hora que estiver errada grite grite não deixa passar não a hora que estiver errada grite independente de prefeito independente de vereador muito obrigado agradecidamente hoje estava um pouquinho acelerado o pé a pressão de vossa excelência está 15 por 8 hoje tranquilo muito obrigado obrigado vereador Uriel senhor presidente gostaria também que hoje o que ocorreu aqui do nobre vereador Flávio Machado primeiro que ele ex-vereador ex se ele conhecesse se ele conhecesse o regimento que de repente ele não conhece vossa excelência já terminou o tempo então infelizmente vou deixar para a próxima oportunidade e algumas pessoas da assistência que na hora que você está falando a pessoa começa a se truncar eu gostaria de chamar atenção e vou tomar atitude independente vou tomar atitude para depois não reclamar do vereador Uriel e se o senhor Flávio Fachado falar do vereador e falar de Uriel vai ter que provar na justiça qualquer um que falar e se falar e se me encontrar na rua de graça já sabe o que vai acontecer obrigado obrigado só para gentileza eu gostaria que a assistência não manifestasse para que não atrapalhe os trabalhos desta casa eu sei que o Jim tem uma voz de locutor de samba enreda mas ele não canta queria falar para a Nisse da APAI aliás a gente foi convidado para ir na APAI para ir um black festa né vereador na verdade fomos lá por favor aí fomos lá agir em outra situação vamos esperar o black festa da APAI vereador Felipe Lopes vossa excelência tem um tempo de 10 minutos vai lá tema livre senhor presidente senhores vereadores assistência presente nossos internautas parece que está tudo certinho né parece que o negócio está tudo correndo as mil maravilhas mas o que a gente vê da manifestação popular ontem com a notícia que o prefeito foi cassado é absurdo que a gente vê nas redes sobre o povo agradecendo ao judiciário pela cassação do prefeito que cabe recurso cabe recurso mas a gente vê o que nós recebemos dos números a manifestação popular é o que se tem dos números em pesquisa um governo com mais de 70% de rejeição mas um prefeito que tira dinheiro da APAI para colocar em propaganda tinha que ser cassado mesmo um governo que tira dinheiro da APAI mas coloca 2 milhões para fazer propaganda dele e do governo de fato não merece credibilidade o governo tem feito efeito especial para tentar mascarar a realidade tá lá do mas é a realidade uma coisa é a propaganda e a outra coisa é a realidade e aí se nós formos falar de educação nós vivemos um processo vivemos um processo de atraso na educação André tá no caminho também porque em dois anos ele não fez uma escola mas nos últimos dez anos foram construídas em Búzios três escolas e nos últimos dois anos por exemplo em Rida Zosta foram construídas quatro escolas então nós estamos num atraso processual da educação agora tem que falar antigamente no governo passado eu fui base de governo tive o ônus e o bônus de ser base de governo o vereador o vereador Genilson era era a oposição teve o ônus e o bônus de ser oposição hoje eu escolhi sua oposição e nós temos que vir falar a realidade não é inventar a história não é falar a realidade achar que a educação teve algum avanço é um efeito especial absurdo que ninguém acredita porque não teve não teve a gente tem um problema de ensino médio aí a secretaria botou uma nota dizendo que o ensino médio não é problema do município pela lei o ensino médio tem que ser provido pelo estado é mas meus amigos quem tem cliente e paciente é o município não é o estado no dia em que chegar alguém precisando da saúde não vai cobrar o deputado nem o governador vai cobrar o prefeito e o juiz tem cobrado do prefeito tem cobrado do município do poder público municipal tanto que as famílias agora acharam o caminho da justiça porque só assim conseguem viabilizar os caminhos para salvar as vidas dos seus entes queridos então senhores o ensino médio é problema nosso sim quem fez a única escola de ensino médio municipal foi o prefeito o ex-prefeito mirinho eu fui base do governo mirinho fui o vereador que mais votei com o vereador genilson derrubei dois vetos do prefeito sendo da base do governo porque tem coisa que não dá para você aceitar tem coisa que tem limite e agora a gente continua na mesma história vou dizer o que que o ensino médio é do estado não amigos é problema nosso é problema nosso não dá mais para a gente admitir e aí as mães estão indo para a justiça porque não querem deixar suas filhas de 15, 16 anos que moram na Vila Verde estudar a noite seu presidente não querem e estão certas e estão certas mas aí o problema não é nosso caramba a gente gasta dois milhões de propaganda no último contrato e aí o problema da educação do ensino médio é do governo do estado pelo amor de Deus a Eulina está quase um ano para ser construída a Arca de Noé ficou 120 anos a Eulina está quase um ano Noé estava construindo a Eulina mudou inclusive de empresa agora no final está sendo construído por uma empresa porque a outra que estava picou mula há muito tempo e aí nós vamos falar de avanço na educação quando os professores valorização de profissional quando o professor contratado ganha 20% a menos pelo amor de Deus é a realidade a gente não está inventando historinha não é a realidade pergunta um professor contratado quanto ele ganha 20% a menos tem vaga tem vaga tem sim você mora na Vila Verde e o teu filho estuda no centro tem vaga é verdade mas isso é o atraso é o atraso da educação porque na verdade quando a gente coloca esse estudante para sair da Vila Verde da rasa para cruzar a cidade a gente expõe esse estudante a acidente aí ele chega atrasado não entra na escola aí é aquele pandemônio todo então não não avançamos em nada só tem atraso atraso nos últimos 10 anos na construção de escola atraso nesses últimos 2 anos do plano municipal de educação que não aconteceu e que não aconteceu também no último ano do ex-governo que nós cobramos aqui estou falando da agora não estou falando da agora não nós sempre falamos mas enquanto o governo vive de propaganda a praça do skate saiu há um ano atrás eu vi um banner ali em Manguinhos dizendo população aprova a praça do skate eu falei meu Deus construíram uma praça do skate que eu não sei onde é na verdade não eles iam construir ainda agora um ano depois está saindo então de propaganda quando eles saírem do poder vão criar uma agência de marketing vão criar uma agência de propaganda e marketing porque eles sabem vender o que não existe mas a realidade é o pão é o macarrão com linguiça que o estudante fala a realidade é a falta de material do professor que ele fala não tem ninguém inventando aqui não procura um professor e pergunta a realidade é a falta de escola que em dois anos mais de 400 milhões de reais foram consumidos e nós não sabemos cadê em nível de obra em nível de investimento em educação e saúde nós temos que falar agora peraí o vereador está falando estou falando o problema é do governo o prejuízo político é dele a população está falando o seguinte olha tem 75% de rejeição nós não votamos mais nesse grupo que está no poder é isso que significa a a posição da população buziana falta professor e vai faltar esse ano de novo e não precisa ser vidente para saber disso falta professor então senhores assistentes desta manhã é uma pena é uma pena porque são dois anos mais dois anos e aqui a câmara é uma casa de discussões e tem que continuar sendo essa casa de discussões graças a deus que o vereador geniu será oposição o vereador evano era oposição no passado o vereador nobre era oposição hoje sou eu e o gugu que falamos e no governo que vem vai ter outras oposições graças a deus que existe oposição senhores vereadores que viva a democracia de quem quer defender e de quem quer defender a população então senhor presidente nesta manhã eu chamo a atenção porque os problemas são os mesmos e enquanto o governo não mudar a forma como administra dando os super contratos para os amigos não vai resolver o problema econômico da cidade porque que as obras das escolas do centro estão atrasadas porque são feitas com o governo com a verba do estado ou verba federal e não tem aula depois de dois meses de férias mais uma semana sem aula eu entendo que esse calendário do governo federal do estado não dá para ser adequado conforme o município quer agora questões como esta devem ser feitas com o recurso do município vamos dar prioridade ao que precisa de prioridade e aí eu venho a essa tribuna confirmar e dizer para terminar esse discurso de que nós não tivemos avanço nenhum na educação nesses últimos anos muito obrigado senhor presidente agradeço e lúciferia do Felipe pelo cumprimento do prazo até antes mesmo dos 10 minutos bom bom como de costume no novo regimento eu sempre falei isso e tem sido tem tido a contribuição de todos os colegas nessa casa entendemos o colegiado tem sido muito solícito com essa presidência com essa minha diretora eu teria que encerrar essa sessão para abrir uma nova mas o público está tão gostoso não é que vão dispersar dispersar as pessoas mas estou indo para a ordem do dia como sempre faço como a plenária é soberana eu solicito os companheiros vou colocar em votação se autoriza eu ir para a ordem do dia sem suspender a sessão em votação aqueles que estiverem que for favorar permaneçam como estão mais uma vez agradeço a compreensão e o carinho eu faço isso porque o dia que tiver de inverter eu não vou ter nenhum questionamento como a plenária é soberana a soberania nos permite que a gente coloque vocês vamos ter a palavra do dia solicito o primeiro secretário que faça a leitura do requerimento do projeto de lei de número número 6 de autoria do senhor prefeito municipal da subvenção da PAI desde já agradeço aos ilustres que assinaram o requerimento foi o vereador Lohan que mais vereadores Lohan Messias Carvalho Genilson do Bonde Pina Felipe Lopes e Uriel da Costa aliás se todos assinam com o maior carinho eu sei disso solicito para o secretário que faça a leitura estamos aí Zé Março a noite para estragar esse tribunal né amigo vamos lá os vereadores que subscrevem atendendo tudo mais o que determina o interesse público e o que dispõe o artigo 118 parágrafo 3º inciso 7 do regimento interno desta casa legislativa requerendo outra mesa na forma regimental ouvido o soberano plenário urgência especial junto a comissão de construção justiça e redação e comissão de finanças e orçamento na apreciação do projeto de lei número 6 de 2015 fala das sessões 23 de fevereiro de 2015 assinam os vereadores que já foram citados anteriormente feita a leitura requerimento senhor presidente votação aqueles favoráveis permanecem como estão aprovado o requerimento por unanimidade nesse caso vou ter que suspender por 5 minutinhos para emitir o parecer aliás um minuto eu vou desencerrar e chamar logo imediato está encerrado a sessão do presidente de Deus já vai de imediato chamando solicito o primeiro secretário que faça a chamada regimental e já registrará a presença do meu amigo primeiro presidente do PDT do nosso município de Amaçã de Búzio nosso querido Daniel Bertodo presente aqui nessa sessão um dos baluarte dessa cidade desde ainda quando éramos distrito de Cabo Frio um prazer imenso ter você aqui com essa memória viva obrigado Daniel vereador Carlos Henrique Espinto Gomes presente vereador Felipe do Nascimento Lopes presente vereador Geomirins da Costa Gomes Filho presente vereador Genilson Drummond de Pina presente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos ausência justificada vereador Leandro Pereira dos Santos presente vereador Lohan Gomes da Silveira presente vereador Messias Carvalho da Silva presente vereador Vuriel da Costa Pereira presente feita a chamada número regimental reabra a presença em nome de Deus solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer é gabinete do prefeito armação dos busos 20 de fevereiro de 2015 ofício GAP 31 de 2015 senhor presidente passo as mãos de vossa excelência para a indispensável apreciação dessa igreja casa legislativa mensagem número 2 de 2015 e respectivo projeto de lei que autoriza o poder executivo a conceder subvenção social à associação de pais e amigos decepcionais de armação dos busos a pai busos no valor e condições que menciona vale-me dar oportunidade para renovar vossa excelência e seus dignos pares meus protestos de elevada consideração atenciosamente André Granado prefeito mensagem 2 de 2015 armação dos busos 20 de fevereiro de 2015 excelentíssimo senhor presidente senhores vereadores tenho a honra de submeter a apreciação dessa casa legislativa a mensagem e respectivo projeto de lei anexo que autoriza o poder executivo a conceder subvenção social à associação de pais e amigos dos excepcionais de armação dos busos a pai busos no valor e condições que menciona trata-se de projeto social de notória relevância em que são beneficiários diretos crianças e jovens excepcionais os quais indubitavelmente merecem toda a atenção e investimento do poder público são estas senhor presidente e senhores vereadores as razões que justificam a apresentação do vertente de projeto que estou certo merecerá dos ilustres edição sempre acurada e percusciente análise e finalmente utilizo-me da prerrogativa de conferida pelo artigo 55 da lei orgânica municipal para solicitar essa casa legislativa seja presente matéria apreciada em regime de urgência aproveito para reafirmar a vossa excelência minhas considerações de apreço a André Granado prefeito projeto de lei número 6 de 2015 autoriza o poder executivo a conceder subvenção social à associação de pais e amigos dos excepcionais de armação dos busos a pai busos no valor e condições que menciona a câmara municipal de armação dos busos resolve artigo 1º fica o poder executivo autorizado a conceder subvenção social no valor de 612 mil reais a associação de pais e amigos dos excepcionais dos excepcionais de armação dos busos a pai busos pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o número 02-520-735-1000 ao contrário 71 para realização de despesas inerentes a seus objetivos institucionais durante o exercício 2015 artigo 2º a concessão da subvenção social de que trata esta lei subordina-se em qualquer caso as disposições pertinentes da lei orgânica municipal no artigo 26 caput e parágrafo 2º da lei complementar federal número 101 de 4 de maio 2000 lei de responsabilidade fiscal e a lei número 1082 de 16 de janeiro 2015 lei orçamentária 2015 artigo 3º os recursos financeiros correspondentes à subvenção autorizada por esta lei serão liberados pelo poder executivo em parcelas mensais de 51 mil reais a contar da publicação desta lei mediante convênio de cooperação a ser celebrado entre o município e a pai buzios associação de pais e amigos dos excepcionais de a maçã dos buzios em atuação conjunta que objetive a execução e realização das atividades previstas no plano de trabalho e plano de atividades constante do processo administrativo número 45 de 2015 artigo 4º a pai buzios associação de pais e amigos dos excepcionais de a maçã dos buzios obriga-se a prestar contas da aplicação dos recursos recebidos perante o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo na forma e prazo determinados nos termos do respectivo convênio parágrafo único ficam condicionadas as liberações das parcelas mensais dos recursos à entidade beneficiada a prestação de contas dentro do prazo estabelecido no referido termo de convênio artigo 5º as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta do previsto na lei 1082 de 2015 lei orçamentária de 2015 artigo 6º essa lei entra em vigor na data da sua publicação produzindo efeitos desde 1º de janeiro de 2015 a maçã dos buzios 23 de fevereiro de 2015 a André Ganado prefeito parecer das comissões de constituição e justiça e redação e de comissão de finanças e orçamento ao projeto de lei de número 6 de 2015 as comissões de constituição e justiça e redação e de finanças e orçamento reunidas por força do requerimento de urgência número 2 de 2015 que solicita discussão única na comissão que menciona constatou que a proposição em exame visa autorizar o poder executivo a conceder subvenção social a associação a pai nos termos do artigo 26 parágrafo 2 da lei complementar número 101 de 2000 e do artigo 53 inciso 4 da lei orgânica municipal considerando que existe precisão orçamentária para a despesa considerando que a proposição é meramente autorizativa devendo a instituição beneficiada demonstrar que preenche os requisitos previstos na lei número 4 mil na lei 474 de 2005 considerando por fim que a proposição atende as técnicas de redação legislativa prevista na lei complementar 95 de 1998 opinamos pela aprovação da matéria é o parecer armação dos busos 24 de fevereiro de 2015 pela comissão de constituição justiça e redação presidente vereador Felipe Nascimento Lopes membros vereadores Jair Mires da Costa Gomes Filho e vereadora Joice Lúcia Costa do Santos pela comissão de finanças e orçamento presidente vereador Lohan Gomes da Silveira membros Messias Carvalho da Silva e Geumires da Costa Gomes Filho feita a leitura senhor presidente do projeto e parecer em discussão parecer em votação o projeto aqueles favoráveis como estão aprovados por unanimidade agradeço mais uma vez a todos os vereadores pela compreensão parabéns a pai que faça o bom proveito e que dê em dobro todos os carinhos que vocês têm dado até hoje forte abraço em votação as indicações aqueles favoráveis permaneçam como estão aprovado pela unanimidade não havendo mais nada trata do expediente da ordem de essa presidência encerra a sessão em nome de Deus muito obrigado e boa tarde a todos obrigado Obrigado.